E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à travessia Petrópolis-Tenizópolis feita pelo Liminha. Então curte aí, é sem vinheta hoje. Dentro do primeiro dia tem alguma parte que realmente é mais complicada, mais difícil? Como eu fiz direto, tem. Agora a pessoa que vai acampar, vai passar três dias, não vai pegar isso no primeiro dia. Eu como eu fiz de Petrópolis até o Sino, eu já peguei o cavalinho, já peguei o elevador, que são as partes mais técnicas ali da travessia. Tudo no primeiro dia. Então eu fui direto, passei todas as partes difíceis. Acho que a parte mais difícil foi o cavalinho mesmo, que é uma parte que tem um pouco descalaminhada. Como estava um pouco úmido, meu tênis estava escorregando um pouco. E minha cargueira estava pesada, então não tinha ninguém para puxar minha cargueira para cima. Então eu tive que jogar minha cargueira primeiro, para depois eu ir. Mas é uma das partes mais técnicas para quem for sozinho. Tomar bastante cuidado que você pode escorregar e sofrer um grande acidente. E o elevador... O que é o elevador? Porque se a pessoa não tem ideia, vai imaginar. Caraca, meu, tem um elevador lá, que beleza. Você chega lá perto do motorzinho e já sofreu. O elevador não é assim. O elevador são vergalhões de ferro que foram cravados na rocha. Então é uma rocha mais ou menos muito inclinada. Você não conseguiria subir normalmente. Então ela tem vergalhões. Tipo uma via ferrata. Você vai subir nessa escada. Esse é o famoso elevador. Porque ele é muito íngreme e tem essas partes que você consegue subir só através do vergalhão. Perigoso? Perigoso. Se você escorregar, você vai se machucar. Você vai se machucar. Basicamente é isso. Então não escorregue. Tome cuidado que o vergalhão geralmente fica cheio de barro. Porque ali passa uma cachoeirinha. Antes desse elevador passa uma cachoeirinha. E tem uma parte que tem bastante barro. E nessa parte que tem bastante barro. Você vai subindo e vai sujando os degrais. Então eles ficam escorregadivos. Então você tem que tomar cuidado. Subir com cuidado. Então é uma via aí de mais ou menos uns... Ela tem 100 degrais mais ou menos. Eu estava dando uma olhada no vídeo. Ela é bem... Porque vocês viram aí o vídeo que o Lima fala. E é bem alto, né? É bem alto. Então você passou essa parte, tranquilo. O elevador e o cavalinho são os dois pontos. Tem que tomar bastante cuidado. De resto você vai se guiando na trilha. Tem as placas. Cada morro tem umas plaquinhas. Que vocês vão vendo de acordo com os vídeos. Morro do Marco. Pedra da Baleia. Vale da Anta. Tem várias placas que vão mostrando o caminho. Com relação ao cavalinho. A principal dificuldade que você falou. Uma das principais é porque você estava sozinho. Não tinha um auxílio para pegar a cargueira. Porque estava escorregadio também. Mas em condições normais. Normais não, porque estava normal, né? É montanha. Agora se estivesse seco, tranquilo. A pessoa consegue passar ali sem risco? Ou como que é? Não. O risco ele continua. Ele é bem exposto. Do lado do cavalinho é uma pedra bem inclinada. E do lado tem um abismo. Então você cair ali você vai se machucar bastante. Então sempre tomar cuidado. Não tem como não ter risco ali. Ali tem um risco eminente. Todo momento tem que tomar bastante cuidado. Com chuva ou sem chuva é perigoso. É a parte mais perigosa. E antes do cavalinho tem uma parte que não está descrita em nenhum lugar. Tipo uma parte que é uma descida. Tipo uma desescalameada. Você desescalameia. É bem íngreme também. É difícil descer. Se você não tiver uma corda. Você tem que ter umas manhas e ir descendo com cuidado. Eu joguei minha bolsa e desci na sequência. Mas é uma parte também que é um pouco perigosa. Um pouco exposta assim. Mas depois disso já vem o cavalinho. Depois o cavalinho já está... Ainda tem uma... Depois do cavalinho ainda tem uma outra pedra. Que é bem difícil também. Eu tive que jogar também a cargueira. E me deslocando assim meio que de costas. Para subir ela. É uma parte difícil também. Tem que tomar cuidado. Se você está acompanhado, beleza. Alguém te puxa. Tranquilo. Mas sozinho é isso. Tem que tomar cuidado no cavalinho. E depois nessa outra parte. Então essas na verdade são as partes mais difíceis desse seu primeiro dia. Sim. E tem corda alguma... Tem algum trecho que é obrigatório usar corda. Que por exemplo. No agulhas. Tem um trecho que você tem que passar por corda. Você até consegue se deslocar por meios próprios. Mas é para quem já tem uma prática maior. Agora na travessia Petrópolis-Terezópolis. Nesse seu primeiro dia. Tem algum trecho de corda? Então. Se tivesse uma corda ajudaria. Mas eu consegui passar sem corda tranquilo. Não foi. Mas eu consegui passar. Sofrendo. Mas depois dessa pedra a câimbra começou a puxar. Porque fiz muito esforço para escalar essa pedra. Mas a meia de compressão ajudou a te dar uma segurada. Mas foi uma parte que exigiu bastante do meu físico. No cavalinho você já chegou. Eu vi no vídeo que já estava quase anoitecendo. Sim. E depois do cavalinho você falou que ainda tinha um trecho também meio complicado. Onde que você dormiu? Você demorou muito tempo para chegar até o abrigo ou não? Então. Eu meio que batei um desespero. Porque eu não sabia onde que era o abrigo. Essa parte foi difícil. Porque assim. Eu cheguei e estava escrito sino. Tinha uma placa apontando para o sino. Uma placa apontando para o abrigo. E uma placa apontando para a travessia de volta. Na hora que eu cheguei nessa parte eu falei. Beleza. O sino. O abrigo está para cá. Comecei a descer. 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 Eu cheguei numa parte que era um mirante. Já estava à noite. Eu já estava com a lanterna na cabeça. Lanterna essencial também. Eu estava com a lanterna. Já estava procurando onde que era o abrigo. Então cheguei no mirante. Eu não consegui ver mais nada. Estava tudo fechado. Eu não via a luz do abrigo. Eu não via a conversa. Aí já bateu o desespero. Eu parei. Hã? Você falou lascou. Aí eu falei lascou. Eu cheguei até a usar o apito de emergência. Que eu tinha na bolsa. Eu comecei a apitar. Aí eu falei. Não deu certo. Ninguém ouviu. Aí beleza. Eu me acalmei. Sentei. Falei. Vamos pensar o sentido que seria mais ou menos. Para se orientar onde que é o abrigo. Aí beleza. Eu saí desse mirante. Olhei para o lado. Eu vi uma trilha batida. Comecei a seguir essa trilha. Aí comecei a descer novamente. Eu falei. Pô. Já estou na volta de Teresópolis. Não sei o que aconteceu. Eu não achei o abrigo. Continuei descendo. Pá. Desci. Desci uns 10 minutos. Mais ou menos descendo. Aí eu comecei a escutar umas vozes. Falei. Minha salvação. Aí já dei uma olhada assim. Meio por cima. Vi uma luz. Eu falei. É a luz no fim do túnel. Aí continuei descendo. Descendo. Ela vai descendo assim. A trilha mais ou menos. Aí cheguei no abrigo. Já cheguei agradecendo. Eu falei. Cara. Que alegria. Cheguei no abrigo. Vi a galera conversando. Eu falei. Nossa. Eu consegui. Cara. Primeiro dia eu cheguei lá. Seis e pouco da noite. Já estava bem escuro. Já vi a galera conversando. Já fiquei mais feliz. E mais calmo. Aí cheguei no abrigo. E foi só alegria. Tomei um banho. Peguei um banho. Também 15 reais. Mais ou menos. Peguei o banho. Que ajudou bastante. Arrumei meu bivaco. Arrumei minha caminha lá no chão. Desci. Fiz minha janta. A galera estava fazendo a janta. Então quem pega o abrigo. Consegue usar o gás. Consegue comprar o banho. E consegue usar as dependências da casa. Para quem pega camping. Você não pode usar o abrigo. Nada. Nem cozinha. Nem gás. Nem chuveiro. Mas o camping. Ele fica na própria área do abrigo. Sim. Fica do lado. Mas aí você não consegue usar essas partes de dentro do abrigo. Então eu cheguei. Tomei o banho. Arrumei o abrigo. Fiz minha janta. Descansei. Conversei com a galera. Estava fazendo ali. Eu tinha bastante tempo ainda para descansar. Não tinha muita coisa para fazer. Aí comecei a fazer minha arte. Eu faço essa aqui. A arte do macramê. Comecei a fazer uns colarzinhos. A galera gostou para caramba. Teve um lá que quase comprou. Mas foi legal. Então enquanto eu não faço nada na trilha para descansar. Eu faço uma artezinha do macramê. É interessante. Eu aprendi inclusive no abrigo do Açú. Foi um cara que me deu um colar. E eu gostei. E eu comecei a fazer. Foi bem interessante. Cara, para você ver. Às vezes o pessoal vê as fotos. Fala. Não, cara. Que legal. Que lindo. Mas não sabe o perreio que passa. E como que fica ali nervoso na hora que... Tipo, está noite. Não sei onde que eu estou. Para onde que eu vou. O que que eu faço, velho. Então é justamente essa experiência que é o diferencial. Às vezes se a pessoa não tem a experiência que você tem. Ela entra em desespero, em pânico. Começa a ir para qualquer lugar e não sabe nem o que está fazendo. Você, por mais que você não soubesse bem para onde estava indo. Mas você tinha uma orientação. Você falou. Não, eu acho que é melhor ir por aqui por causa disso, disso e disso. Você tinha alguma coisa em mente. Então é importante ter essa experiência se você for sozinho. Porque senão quem já tem experiência corre riscos. Quem não tem corre muito mais. Quem está começando. Vai com alguém. Depois você vai se desvinculando. Vai tirando esse vínculo e começa a ir sozinho. Beleza. Fez o bivac lá. Bivacou bonitinho. Estava salvo. Quentinho. Não passou frio. Não passei. Tranquilo. Você foi com algum saco de dormir especial? Naquele saco de dormir tinha quanto? Tinha 15? Ah, é. Ah, é. Ele foi com o meu saco de dormir. Olha as ideias. Boa, boa. Foi o Micron da Nautica, né? Que ele indica lá que é de 5 a 8 graus. Então... Tranquilo. Passou calor? Passou frio? De boa. Dormi com a segunda pele, uma calça a mais, uma blusa a mais, o fleece e o isolantezinho que é um pouco mais... Tem uma espessura amanhã. Ah, então, beleza. Cegado. E no dia seguinte, acordou cedo, acordou tarde? O que você fez? Cedo, a galera toda acordou cedo. Tinha um grupo de mineiros lá. Tinha uns 10 pessoal de Minas lá. Pessoal, bem gente boa. Tinha... Conheci dois caras também, bem gente boa, que a gente se conheceu lá no sino. Todo mundo subiu pra ver o pôr do sol, o nascer do sol no sino, mas aí tava tudo fechado novamente. A gente não viu nada. E trocando ideia com essa galera, tal. Trocando uma ideia, a gente resolveu descer junto. Aí desceu eu e mais duas pessoas, que eles são do Rio, são lá da capital. Duas pessoas bem bacanas. Então a gente começou a descer. A gente viu que a gente tinha o mesmo ritmo de caminhada. Eles andavam bem rápidos. Eu também ando bem rápido. Então a gente sincronizou e pegou esses 11 quilômetros de volta. 11 não, né? 13 quilômetros. Porque você chega no final da trilha, ainda tem a saída do parque, que é... É asfalto, na verdade é paralepípedo. Então até a saída do parque é mais 2 quilômetros, mais ou menos. Você terminou a trilha, tem mais 2 quilômetros pra você fazer. Então são 13 no total. E esses 13 quilômetros a gente chegou a fazer em 2 horas. 2 horas e 20, mais ou menos. É muito rápido. 11 quilômetros foi o mais rápido que a gente pôde. Desse segundo dia não tem dificuldade nenhuma, praticamente. A trilha é totalmente batida. E não é nem íngreme e nem subida. Então ela vai descendo de uma forma que você não cansa. Então você consegue desenvolver. Não é aquela trilha reta, né? Não é. Vai circulando. Ela vai circulando a montanha até você sair dela. E é muito fácil. São 11 quilômetros mais fáceis que eu já fiz na vida. Foi muito rápido. Em montanha, principalmente. Em montanha, nossa. Diferente da de Petrópolis, a diferença é muito grande. Porque o quanto que você sobe em Petrópolis e o que você desce em Teresópolis é uma diferença enorme. E do primeiro dia, voltando um pouco, porque você falou que encontrou com o pessoal. Você encontrou alguém no primeiro dia, durante a travessia? Nada. No primeiro dia, encontrei a galera voltando do abrigo do Açú. Porque a galera geralmente sobe, igual eu fiz. Sobe e volta pra Petrópolis mesmo. Acampa ali no abrigo e volta. Então, essa galera eu encontrei na volta. No primeiro dia do Açú. Mas depois do Açú, não vi mais nada. O tempo tava um pouco fechado também, mas eu peguei o Porto de Sol lindo também, que eu fiz um vídeo. Foi bem bacana o Porto de Sol, eu consegui pegar. Mas depois também, o tempo continuou aberto. Eu vi as estrelas, a lua tava bem legal. Mas aí de manhã já fechou de novo. Mas aí eu não vi ninguém. Aí no segundo dia, você encontrou com esse pessoal e aproveitou e foi sozinho. É, o pessoal que tava no abrigo, troquei ideia, fiz amizade e a gente acabou descendo junto. Mas foi isso. E pra voltar de lá? O que que você fez? Como que você fez? Quando você terminou a trilha lá, tem ônibus, tem que chamar Uber? Ou táxi, né? Pra ninguém ficar bravo. Não, a gente tava descendo, né? Eu e esses dois rapazes, a gente resolveu ir a pé. Quando a gente chegou no final da trilha, esses últimos dois quilômetros, teve duas mulheres que pediram um táxi. Então o táxi subiu até essa parte do parque, pegou elas e foi embora. A gente resolveu andar e saiu andando até a saída do parque. Depois a gente foi até a avenida principal de Teresópolis, dá pra gente comprar as passagens pra ir pro Rio. Eu ia pro Rio pra capital mesmo. E eles também. Então a gente comprou junto, voltou junto. Aí de Teresópolis a gente desembarcou na capital. Na capital cada um foi pro seu canto. E eu me virei lá também. Maravilha. Então assim, pra meio que já começar a fechar a entrevista, do que que você... Quais foram a principal dificuldade pra você que você fala não, isso daqui realmente é difícil e tem que ter realmente muita experiência. De toda travessia, qual é o ponto mais crítico que você considera? Assim, eu acho que tem que ter muito... Não ter experiência, mas ter um preparo físico. E se você tem um preparo físico pra você andar 30 quilômetros no tempo que eu fiz, é bem necessário. Agora se você tem três dias pra fazer a travessia, beleza. Faz os seus três dias. Se você quer contratar um guia, tem guia pra você contratar. Tem guia pra te levar. Leva a comida. Muitas vezes leva a janta, o almoço. Depende do quanto você quer pagar. Eu como não tinha muito dinheiro, eu resolvi fazer sozinho e por conta. Então eu fui, consegui e é isso. Mas se você... Dá pra contratar guia. Eu conheci guias lá. Eles cobram uma faixa de preço X. E você... É só pesquisar no site da Parnaso, tem indicação de guias. E lá você escolhe o seu pacote. Dá... E assim, tem que ter um preparo físico. Agora se você vai com guia, ele já vai fazer boa parte da trilha pra você. Ele vai passar a corda. Você já não vai ter dificuldade ali naquela parte. Ele vai ter uma corda, vai ter uma segurança. Então eu acho que assim... O que eu me preparei foi isso. Fiz minhas trilhas antes de fazer essa travessia. Me preparei fisicamente. E... Eu acho que é isso. Basicamente é isso. E ter os equipamentos certos. Senão você passa perrengue. E de lado positivo, o que você considera da trilha, dessa travessia que... Você fala, cara, vocês têm que fazer por causa disso. Sim. A travessia é uma das mais lindas do Brasil. E... Assim, foi minha primeira travessia. A próxima, é claro, tem que fazer outras aí. Mas... Eu acho que foi uma das trilhas mais lindas que eu já fiz na vida. Isso porque eu cheguei nos portais de Hércules. Na primeira vez que eu fiz, eu cheguei nos portais de Hércules. Que eu fiz do abrigo do Assu até os portais e voltei pra Petrópolis. Dessa vez eu não consegui passar nos portais, mas... A serra em si é uma... A serra dos órgãos é fantástica. É uma das melhores experiências que eu já tive na vida, assim. Que eu falei, caraca, que foda, velho. Cheguei aqui e é uma experiência única, assim. Você fica deslumbrado, que você vê... Nos portais de Hércules você consegue ver... Dedo de Nossa Senhora escalavrado. Agulha do Diabo. Dedo de Deus. Você consegue ter essa visão. Então, se você quiser colocar essa foto, pode colocar essa foto. Eu tenho uma foto que eu tenho nos portais. Então, é um dos portais mais lindos. Então, quem faz em três dias consegue ir nos portais, voltar e continuar a travessia depois. Eu, como não tive muito tempo, não consegui ir lá. Mas eu já tinha ido também. É lindo. A travessia inteira em si é fantástica. 30 quilômetros, 32 quilômetros, assim. Uma experiência única. Sensacional. E agora, quais as próximas? Qual a próxima? Próxima. Já tem ideia ou não? Não tenho mais ideia. Na verdade, eu queria fazer Serra Fina, mas como eu sozinho, eu não vou fazer Serra Fina sozinho. Porque lá não tem abrigo. O resgate ali vai ser difícil. Acontecer alguma coisa. Se eu me perder ali, é mais fácil de se perder. Então, vou esperar para quando tiver alguém que possa ir comigo, a gente faça em dois, três. Aí, consiga... Consiga fazer essa travessia que é uma das mais difíceis do Brasil. A travessia Petrópolis é uma das mais lindas. Serra Fina é uma das mais difíceis, porque não tem abrigo lá em cima. Então, você não toma banho, então você não faz nada. Você não tem abrigo, não tem gás, você que leva tudo. Então, você vai com muito... Três dias fácil para você fazer a... Dá para fazer em menos, mas basicamente é isso. Três dias. Não, maravilha, cara. Agora, eu vou deixar aqui a câmera rapidinho. É só um agradecimento por ter vindo aqui e ajudado e contribuído, principalmente com a experiência. Conversado aí com o pessoal e compartilhado a experiência que você teve na travessia. É isso. Eu que agradeço. Eu fico extremamente agradecido. Valeu. Missão Mundo. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, galera. Então, é isso aí, pessoal. Vocês viram que foi uma entrevista super rápida, super legal. Fomos bem direto ao ponto. Foi muito interessante. O Liminha conseguiu resumir e compartilhar muito bem a sua experiência na travessia Petrópolis-Terezópolis. Espero que vocês tenham curtido bastante. E para quem deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples. É muito fácil. Basta você entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Lembrando que, doações acima de R$4,00, eu envio o adesivo Missão Mundo como brinde, como agradecimento. E se você quiser ajudar de outras maneiras, você também pode. É óbvio. É claro. Basta você curtir a página no Facebook, seguir Missão Mundo no Instagram. E é óbvio, claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Se você que está aí do outro lado deseja patrocinar este projeto, é também possível. Você pode entrar lá no site do Missão Mundo, onde, além do patrocínio, você pode ver outras informações, como as trilhas, os trackings, as travessias que foram feitas. Maravilha. Espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje, a entrevista com o Liminha. E nos vemos na semana que vem. Ok? Um beijo e um abraço a todos. E Missão Mundo. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho